Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. O tema do vídeo de hoje é como enfrentar, como vencer a tentação. Muitas pessoas me perguntam isso, esse vídeo é fruto de uma série de vídeos que eu estou fazendo, respondendo a perguntas, sobretudo de jovens, universitários, perguntam aqui para o padre. Todos nós temos as nossas tentações, vamos aprender com a sabedoria da Igreja dos Santos, da Palavra de Deus, como vencer as tentações. Se você é novo no canal, convido você a se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para você saber quando entrar em vídeos novos aqui. Deixe agora já seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo, porque assim você me ajuda demais a evangelizar, tá? Só assim o YouTube vai ver relevância nesse conteúdo e vai mostrar para mais pessoas. E deixe seu joia, sua curtida, se inscreve no canal, tá bom? Vamos lá, gente, como enfrentar as tentações. Veja bem, São Leão Magno, Papa Doutor da Igreja, nos falou o seguinte sobre a tentação. O antigo inimigo, disfarçando-se em anjo de luz, aqui ele cita 2 Coríntios 11, 14, que diz que o diabo se disfarça em anjo de luz para perverter os cristãos, né? Para perdê-los. Não cessa de armar por toda parte as ciladas da mentira e de procurar de todo modo corromper a fé dos crentes. Sabe a quem incutir o ardor da cobiça. Sabe a quem oferecer os atrativos da gula. Sabe a quem inflamar com a impureza, com a luxúria. Em quem infiltrar o veneno da inveja. Sabe a quem perturbar com a tristeza. A quem iludir com alegria excessiva. A quem oprimir com o temor. A quem seduzir pela vaidade. Olha o que São Leão Magno está dizendo. que o inimigo conhece as suas fraquezas, as minhas fraquezas. Ele é um alfaiate. Ele faz sob medida a tentação para você e para mim. Se você tem uma tendência em pureza, luxúria, agula, fofoca. Ele vai fazer a tentação do seu tamanho. Sabe? Customizada, né? É o alfaiate que faz o blazer sob medida, né? Então você tem que se conhecer. O autoconhecimento é essencial nesse sentido. Como dizia Santa Catarina de Sena. Um autoconhecimento inspirado por Deus para que nós sejamos capazes de olhar para nós mesmos, de perceber nossas fragilidades e de vigiar nas nossas maiores fraquezas. Porque o inimigo investe na sua maior fraqueza. Qual que é a sua maior fraqueza? Qual que é a sua maior má tendência, como dizia Santo Inácio? Sua má tendência. Tem gente que tem tendência a ira. Explode por nada. Quer vingar. Quer machucar os outros. Quer ofender. São outros que tem tendência a impureza, a depravação. Outros a mentira. Outros ao dinheiro. A queda pelo poder, pelo prazer, pelo ter. Vigia. O alfaiate traz sob medida. Ele está estudando você, como diz Santo Leomagno, São Leomagno. Está estudando seus costumes, seus gostos. Ele está observando. Então esteja atento. Por isso que Jesus várias vezes no Evangelho disse vigiai e orai. oração. O terço, o rosário. Mas também o vigiar, o observar. Esse autoconhecimento iluminado pela oração, pelo Espírito Santo é essencial. Olha o que Santo Agostinho disse também com relação às tentações. Agora, falando sobre Santo Agostinho. Olha só. O demônio não influencia, nem seduz ninguém se não encontra um terreno propício. Quando o ser humano ambiciona uma coisa, sua concupiscência legitima as sugestões do demônio. Quando um ser humano teme algo, o medo abre uma brecha em sua alma, pela qual se infiltram suas insinuações. Por essas duas portas, a concupiscência e o medo, o inimigo se apodera do homem. A concupiscência e o medo. Olha só. A má tendência, o medo. O demônio, dizia o padre Rufus, aquele grande exorcista que vinha muito ao Brasil pregar, o demônio é o senhor do medo. Várias vezes na Bíblia, Deus disse, não tenhais medo. Não tenhais medo. Não tenhais medo. O inimigo nos tenta querendo nos aprisionar pelo medo, sabe? Aprisionar pelo medo. Olha só, Santo Agostinho ainda diz, fecha a porta para que não entre o tentador. Se ele, ele não deixa de chamar, mas se vê que a porta está fechada, ele vai seguir em frente. Só entra quando esquecemos de fechá-la ou quando não a fechamos com segurança. Não deixe brecha. Cuidado com seus relacionamentos. Você quer ser fiel ao seu relacionamento, ao seu casamento? Não fica com frescura com essa menina, com esse rapaz. Não fica dando brecha. Não fica conversando com ex-namorado, com ex-namorada. Fecha as brechas. Se você for viciado um dia, não fica bebendo. Você não pode beber. Você não pode andar com viciado. Sabe? Vigia. Outra, o que Santo Afonso disse, que é fantástico. Não devemos recear de estar sem a graça de Deus pelo fato de sermos tentados. Santo Afonso Maria de Ligório. Pelo contrário. Então devemos esperar ser mais amados por Deus. Não são os maus pensamentos que fazem perder a Deus, mas sim os maus consentimentos. Ou seja, não é porque você está sendo tentado que você perdeu a graça de Deus. Ou seja, ao contrário. Se Deus está permitindo a tentação, é um sinal de predileção. A tentação vai forjar o seu caráter, vai te fazer digno de Deus, vai te fazer digno do céu. E os maus pensamentos não são o problema. O problema são os maus consentimentos. Você pensar naquela mulher linda, nua. Só pensou, vem na mente. Não é pecado. Agora você consentir, aí eu com ela nua, aí eu fui beijando, aí nós começamos a fazer sexo, aí é o consentimento. Você deixou aquilo criar a asa dentro de você. Você não pode impedir o passarinho de fazer cocô na sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer um ninho na sua cabeça. Sim ou não? Cocô é involuntário. Tira e vai para frente. Veio. Agora o ninho, você está deixando. Você está vendo que está ali. Não consinta com o pecado. Santo Afonso continua. O meio mais necessário e mais seguro para vencer as tentações é recorrer logo a Deus com humildade e confiança. Humildade e confiança. A experiência mostra que quem recorre a Deus nas tentações não cai, nem recorre. Não cai. Quem não recorre, cai. Especialmente nas tentações contra a castidade, a impureza. Olha só. Santo Afonso está dizendo. No momento da tentação, você ajoelha onde você está e clama a Deus. E sai da situação de tentação. Você sabia que existe um pecado que é o pecado de quem se expõe à tentação? Isso é pecado. Você fica abraçando aquela pessoa daquele jeito. Fica vendo aquela série que está estimulando a tua concupiscência. Ah, não é pornografia, mas é aquela série de comédia romântica que ele dá braço, moleque com a perna aberta, homem em cima dela. Meu irmão, vai te levar ao pecado, minha irmã. Vigia os seus olhos, senão você não vai ser santo. Seja casto nos seus olhos. Deus te chama a castidade. Mesmo quem é casado, vive a castidade própria do casamento. O jovem que namora é chamado a viver a castidade e se guardar para viver a sexualidade dentro do casamento. Então, vigia. Não abre brecha para a tentação. Não se expõe à tentação. Olha só. Santo Afonso ainda diz Ninguém pode resistir às tentações impuras da carne se não se recomenda a Deus no momento da tentação. Se não reza. A castidade é uma virtude que não podemos praticar se Deus não nos conceder. Deus, porém, só concede aos que pedem com fervor e insistência. Peça a Deus a castidade, a fortaleza na tentação. Olha só ainda o que Santo Afonso diz. Se a tentação é tão forte que nos vemos em grande perigo de consentir, é preciso redobrar o fervor na oração, recorrer ao Santíssimo Sacramento, ajoelhar-se diante de um crucifixo ou de uma imagem de Nossa Senhora e rezar com ardor, gemer e chorar pedindo ajuda do alto, que Deus nos ajudará. Fantástico isso aqui, né? Olha só, e ainda para encerrar, São Bernardo diz que quantas vezes vencemos as tentações, tantas vezes seremos coroados. A tentação, quando Deus permite a tentação, é um sinal de predileção. Ele está te permitindo passar por aquilo para depois te coroar, sabe? Para depois te coroar. A tentação foge do seu caráter, te faz mais parecido com Jesus, te faz mais santo, te faz mais temperante, mais forte, né? Agora a gente precisa rezar muito, ver com quem a gente está andando e não se expor à tentação. E como eu disse, o inimigo é um alfaiate, ele está te estudando, mas você precisa ser mais esperto que ele, rezando, sendo humilde, porque no fundo, no fundo, quem se expor à tentação é soberbo, está confiando demais em si mesmo e precisa confiar mais em Deus do que em si. Vem Espírito Santo sobre nós, nos dá a compreensão do que ouvimos aqui, nos ajuda a vencer a tentação, desmascar as tentações escondidas, as brechas que damos ao mal e que nem percebemos. Nos dá o entendimento do que ouvimos aqui, Espírito Santo. Dê sobre vós, sob a água, a benção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Dita aqui nos comentários o que você entendeu desse vídeo, que ficou forte para você, quais são as suas maiores batalhas. escreve também sugestões para novos vídeos aqui que o padre vai tentar gravar, tá bom? Aí eu convido você a se inscrever no meu canal, arroba o youtube.com.br padre Adriano Zandoná e tem playlists maravilhosas dos clipes, das orações poderosas, das homilias diárias, das missas, homilias e missas, do programa Pra Ser Feliz, das minhas pregações no Sorrindo Pra Vida, playlists pra família, playlists pros jovens, playlists sobre relacionamento, sobre cura interior, sobre temperamento. Escolhe uma playlist do canal e deixa rolando aí para abençoar você, tá bom? Deus ilumine muito!